Oi, como vocês estão? Olha quem apareceu de volta aqui no canal, eu tinha deixado um pouquinho acumulado porque eu tava focando muito nas coisas do Halloween, mas eu tô de volta e vai ter vídeo todo domingo agora assim ó, no foco, então já ativa a notificação porque vai ter vídeos muito legais esse mês e hoje eu vou trazer 4 aplicativos pra você editar suas fotos e ficar assim, perfeita, maravilhosas estilo Tumblr ou mais basiquinha, é assim, são os aplicativos que eu amo então se você gosta de vídeo assim, continua assistindo Bom, mas antes de começar, já deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa as notificações pro YouTube entender que vocês gostam dos meus vídeos e bora pro vídeo que eu já enrolei demais Bom, o primeiro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês é o PixArt ele vai ser entrando na tela inicial, já tem várias inspirações de foto que você pode pegar mas o que eu gosto dele, eu vou vir aqui nesse mais e vou pegar uma foto minha e vou vir aqui em sticker aí aqui você pode usar e abusar, porque dá pra fazer muita coisa então eu vou pesquisar, por exemplo, circle aí tem várias aqui, eu vou pegar esse aqui rosinha vou posicionar onde eu quero vou diminuir a opacidade pra parecer um pouquinho mais natural vou vir na borracha pra apagar aqui e parecer que ele tá passando atrás de mim bem com cuidado aqui aí assim posiciono do jeitinho que eu quero posso aumentar diminuir outra coisa bem legal que dá pra fazer com ele é vir em sticker também pesquisar céu céu estrelado você vai vir aqui posicionar a foto onde você quer diminuir a opacidade aí você vai vir com a borracha e vai apagando você então esse aplicativo pra você fazer umas fotos diferentes é super legal, porque ele tem várias opções dá pra fazer muita coisa com ele eu gosto de usar ele assim quando eu quero fazer uma foto mais diferente e tudo mais e olha como fica legal o segundo aplicativo é esse visco vasco eu não sei como fala mas eu gosto dele pra colocar um efeito suave na minha foto então eu vou pegar essa foto aqui que já tá aqui eu venho em editar eu vou tirar aqui todos os efeitos pra fazer com vocês pronto, tirei todos os efeitos então aqui isso é um efeito mais basiquinho assim sabe, não é nada gritante então eu venho aqui em claridade eu posso mexer em saturação eu gosto sempre de deixar um pouquinho aqui aqui ó, 1.5 balanço de cor eu gosto de foto mais azulado e mais rosadinho assim então você pode ver que fica bem natural as fotos e aqui no modo gratuito mesmo já tem vários filtros de graça eu gosto muito desse aqui que é o C3 aí você diminui você pode colocar outros efeitos em cima então ele é muito bom por causa disso que você quer uma foto mais naturalzinha ele te dá isso eu gosto bastante desse aplicativo também olha aqui o antes e o depois olha a diferença tipo, parece que você não fez nada mas a foto tá linda assim, sabe? ó, o próximo aplicativo que eu vou mostrar pra vocês eu não sei se tem disponível pra Android mas eu amo muito ele é esse aqui, o Lightroom ele você consegue ter edições mais pesadas mas você consegue baixar filtros que fotógrafo, blogueira disponibilizam e usar então, por exemplo eu vou pegar esse preset aqui que é dessa marca eu gosto muito dos presets deles eles tem vários então é só ir no Insta deles e baixar aí você vem aqui em cima nos três pontinhos copiar vem aqui na setinha de novo e vou colocar numa foto minha vou pegar nessa segunda foto aqui nos três pontinhos de novo colar aí tem a mesma configuração daquela foto na minha foto eu acho muito legal eu venho aqui em cortar e deixo o tamanho que eu quero eu gosto da foto grande dou um salvar aqui e em cima desse filtro eu consigo fazer as minhas configurações então, ó mudo a luz deixo assim mais clarinho consigo fazer o que eu quiser aqui, ó eu gosto mais azulado então eu deixo mais azulado eu gosto mais amarelado deixo mais amarelado só que esse fio esse aplicativo você tem que tomar cuidado porque se você mexer demais ele estoura então, ó ele fica meio esquisito então é sempre bem pouquinho que você mexe e você consegue uns efeitos super legais efeito de fotógrafo mesmo com esse aplicativo eu sou apaixonada nesse aplicativo aqui então recomendo super ó, você consegue fazer o que você quiser aqui eu fiquei parecendo fantasminha mas você consegue fazer o que você quiser e você consegue fazer do básico também então eu vou eu vou tirar todas as configurações aqui vem aqui em reverter tudo e vou fazer a minha configuração então, ó luz exposição vou tirar um pouquinho contraste aumenta um pouco realce diminuo aí sombras aumentam diminuo aí eu vou vendo conforme eu gosto mais branco menos eu gosto mais aqui mas também nem tanto aí preto mais menos aí você vai mexendo você consegue fazer uma coisa mais suave também com esse aplicativo então ele é dois em um pra quem gosta de foto mais com bastante filtro ou uma coisa mais básica ó que ficou não mexi quase nada e já deu uma diferença bom o último aplicativo que eu vou mostrar é esse Photoshop Fix meu ele é incrível eu vou clicar aqui nessa primeira foto então por exemplo se tem alguma manchinha no rosto ou alguma manchinha e você quer tirar é super fácil eu vou aproximar aqui a foto vou vir em retocar vou clicar e sumiu aí tem aqui uma sujeirinha tiro também e vou fazendo isso aí eu quero suavizar meu rosto eu venho em suavizar face pronto ele já faz sozinho ele já reconhece e o mais legal desse aplicativo é isso aqui ó eu vou aproximar bem vou vir em retocar vou vir aqui ó eu estou tirando estou me tirando da foto né então você vai vir com calma você vai vir aqui e tirar aqui e tirar aqui e tirar bem com calma senão ele fica manchado você vai vir aqui do lado e passar e passar e vai passando aí vai que uma hora sai então dá pra fazer isso ele consegue tirar pessoas é muito legal em paisagem em paisagem é bem mais fácil de tirar aí é só salvar aqui salvar na galeria e pronto uma edição perfeita eu sei que aqui vocês vão fazer bonitinho direitinho é que eu tô com um pouquinho de preguiça mas ele é incrível bom e foi esse os meus quatro vídeos que eu sou apaixonada eu não vivo sem eles cada um tem a sua composição e você consegue fazer edições diferentes com eles ou uma coisa mais basiquinha também depende do seu estilo mas se você gostou já deixa o like comenta aqui embaixo ativa as notificações e até o próximo vídeo tchau 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 tchau